Eu não vou colocar a frente. Mas... É assim. Você é que eu tenho glória. Tava bonito? Não, tava bonito. Você tava fazendo, é bonito. Eu já posso correr pra gente. É, aqui ainda se faz música. O país é... Eu não volto mais. Não foi aqui que nasceu. Continuo achando que não foi. Falei no Rio de Janeiro. Falei lá que eu nasci. Eu nasci no Distrito Federal. Mas cara, se você é de Brasília, eu digo eu e sua mãe, porra. Tem 67 anos e eu nasci na capital do público. Faz as contas. Bom. Eu disse que era mais confundido. Dá pra não fazer a conta. Eu acho que é um amigo. Amazonas. Não, o Amazonas já tá aí. Eu lembro que essa é uma parte aqui. Eu vou testar, eu vou testar. Desafio. Quem? Desafio. Desafio? Você conseguiu dar essa nota? Aí não tá afimado no tom. Que tem dois filhos aqui. Eu não faço a conta. Vocês estão cheio de ideia. A CIDADE NO BRASIL